O Estado Social muda a cada eleição, muda tudo, todas as políticas. E isso só favorece a oligarquia, né? Só favorece quem sabe jogar esse jogo. E a cada momento que se joga, em função disso, o Estado se reforça cada vez mais, porque a confusão do que é o Brasil... Me defina Brasil, Heron. Alguém brasileiro pode falar, reduzindo, ó, o que o Brasil é? Três pontinhos. Consegue? Pois, os Estados Unidos é o país da liberdade. Então, o que é o Brasil? Três pontinhos. O que é? Preciso de mais pontinhos. Pois ninguém sabe, porque a Constituição que deveria definir o que é o Brasil, o que é a brasilidade, o que é o brasileiro, não define, ela muda toda hora. E temos aí políticos que... É o Estado democrático de direito. Então, o Estado é alterado a cada eleição. Então, mas é justo que a República passou mais de 100 anos fazendo. Foi justo quebrando o que era o Brasil, né? Porque desde o golpe da República em 1889, para poder dar legitimidade para essa revolução, para essa novidade que estava entrando, que não foi democraticamente, não foi através da vontade do povo, etc. Passou vagarosamente, até acho que os anos 60, as cédulas de moeda, a maioria eram heróis do império. Então, foi vagarosamente apagando a história, até que as pessoas se anestesiaram o suficiente para não saber o que era ser brasileiro. Porque você tinha antes um Estado construído pelos seus antepassados. E o que era ser brasileiro foi construído, não só construído por eles, como, vamos dizer, de uma forma extremamente progressista para a época, com miscigenação de raças, com coisas assim que em outros... Até em estados como os Estados Unidos, que deram certo, por um certo ponto de vista, não tinham uma visão humanitária como a gente tinha nessa brasilidade. Você está perguntando o que é brasilidade hoje. Hoje não é nada, mas porque isso foi destruído ao longo dos últimos cento e poucos anos. E hoje, de fato, a gente não pode simplesmente restaurar os deuses gregos. A gente pode restaurar a brasilidade que foi criada no Império, mas a gente pode buscar lá no Império como essa brasilidade foi e hoje trazer de volta para o público e entender o que o público hoje do Brasil, o povo que habita hoje o Brasil, como que eles responderiam para uma brasilidade nova. Mas a minha resposta para isso, eu sei que é uma pergunta retórica, mas só para fazer conversa, é que, de fato, não existe brasilidade. Existem alguns elementos organicamente criados e que foram mantidos, mas, de fato, o Estado fica mudando a cada quatro anos, se não menos que isso. Exato. A gente definiu brasilidade na Constituição. A gente colocou lá um capítulo só para falar da brasilidade. Ah, é? E como é isso? Ah, é segredo, né? Não vou expor aqui para você. Eu vou expor quando for o momento certo. A gente ainda está debatendo aqui a Constituição, mas você já pode esperar coisas com relação a valores que o brasileiro tem, que são... que definem a nossa... Assim, uma pessoa viajada, um brasileiro que viaja, ele consegue... Eu, por exemplo, tenho esse privilégio, eu consigo me definir melhor em função de onde eu venho, do Brasil, mas em função daquilo que eu não sou. Quando eu estou junto com outros povos, né? Quando você vê que você não é francês, quando você percebe que você não é italiano, que você tem a plena consciência que você não é americano, então... E também não é português, também não é espanhol. Então, o que você é? É mais por exclusão. No entanto, o que sobra é algo maravilhoso. É o que é de bom mesmo. É solidário. O brasileiro é solidário. Ele pensa em ajuda antes de... Em imandade. É um calor humano. É um valor de família intenso. É quase que... Em... Em...